Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de The Boxer, e mano, a luta contra o Jota, né, do Jota contra o Yu acabou. E cara, tem vários possíveis significados, interpretações, não sei de uma coisa, mano, o bagulho foi muito foda, mano. Agora eu quero descobrir o que o autor vai contar depois dessa luta, assim, provavelmente o final do Yu, o que aconteceu com ele, o que ele vai fazer. E agora ele entendeu, né, mano, então vamos ver o que vai acontecer, né. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, tem meu Telegram, meu Discord, meu canal secundário, se inscreve lá, mano, dá uma força, demorou? E agora, sinal de recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, mano, capítulo 104 de The Boxer, tá ligado? É, que é o capítulo final da luta, né, mano, eu quero saber o que vai acontecer com o Yu, mano. Ó, o K aqui, que é a simbolização do demônio, né, el diablo, o tinhoso, coisa ruim, mano. O que que tá rolando aqui? A vida, né, mano. Ué. Ué. Você viu que o mundo que mostrava do Yu era um mundo triste cinza, né, mano. Agora é um mundo normal, tá ligado? Mano, até ele tá chorando, tá ligado? Nossa, mano. Isso é louco, velho. E o, mano, e o Jota se sacrificou por ele, tá ligado? Você sabe quem se sacrificou por nós, né? Será que é uma, meio que tipo, uma representação, mano? Pela primeira vez em sua vida, o menino sentiu que não estava sozinho. E, mano, a luta correu do jeito que o Jota queria que corresse, tá ligado? Ele simplesmente não revidou nenhum soco, simplesmente aguentou, mano. Pode bater, tá ligado? Pode descontar toda a sua raiva, sua frustração e sua tristeza. E no final foi lá e meio que salvou o Yu. Falei, mano, relaxa, tá tudo bem, filhão. Tá tudo bem, moleque. Eu tô aqui contigo, mano. Você é louco, velho. Eu sei que deve estar sendo difícil pra você esses dias, mas eu agradeço que você tenha vindo. De forma alguma. O Lark era como um pai para o Aron. Eu sei que o Aron ia querer vir também. Ué, esse velho é quem que é, mano? Não lembro dele. Ah, é o treinador do Aron, né? Depois daquela luta, meu avô sempre sentiu culpado sobre o que aconteceu com o Aron. Todo santo dia, ele se sentia arrependido de não ter jogado a toalha. Eu sei, ele sempre vinha a visitar, mesmo não estando muito bem de saúde. Eu falei pro Lark que o que aconteceu com o Aron não era culpa dele, mas ele ainda o visitava todos os dias. Por que essas coisas acontecem? É, mano. É foda, tô ligado, mano. Hoje eu fui ao funeral do Lark, Aron. O Lark morreu em paz enquanto dormia, então não fique muito triste. A Emily começou a rir um pouco de novo. E eu tô me acostumando com essa vida de pouco em pouco também. No começo eu estava furiosa. Eu não consegui entender porque algo assim tinha que acontecer com a nossa família. Mas eu vou seguir em frente. Cara, essa mina aqui é forte também, né? Eu tenho minhas responsabilidades e pessoas amadas que dependem de mim. Eu vou passar cada momento com gratidão e amor. Mas isso não significa que eu desisti de você. Eu sei que você vai acordar um dia. Não importa quanto tempo leve. Eu vou esperar por você. Cara, que pesado, né, mano? Porque eu sei que um dia você vai viver. Mano, o molequinho lá que lutou a primeira luta com o Yu, né, mano? Esse esquisito aqui. O outro lá, que era a besta indomável. O Jean-Pierre. É todo mundo, né, mano? Cara, tipo assim, mostrou todo mundo triste. Agora, tipo, mostra todo mundo vivendo e feliz, tá ligado? O cara veio ter um moicano lá, né, mano? É assim, né? Depois da luta, a academia de Box Lions fechou as portas e o K desapareceu. Alguns dizem que ele virou um fracassado morto por dentro. E outros dizem que ele tirou sua própria vida. Alguns ainda dizem que ele se arrependeu de suas ações passadas e passou o resto de sua vida se arrependendo. Eu duvido que ele passou se arrependendo, tá ligado? Depois da luta, o Jota também nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele morreu por causa de uma doença e alguns dizem que ele voltou a viajar o mundo como havia feito no passado. E o Yu, mano? Não, será que ele tá com essa mina aqui? Crianças, lavem suas mãos já que vocês estavam brincando lá fora. Será que ele tá no orfanato com ela, mano? Você tá bem, machucou, né? O mundo ainda estava cheio de dor e sofrimento e a vida ainda acabava em morte. Quantas vidas, uma quantia inimaginável de vidas, lutaram e caíram desesperadamente no ringue. E quantas lágrimas foram derramadas no ringue da vida, né? Se é que você me entende. Mas mesmo assim, mano, até o poste aqui é meio que uma cruz, tá ligado? Mano, o autor é bem cristão, né, mano? Ou não sei, né, mano? Cara, será que... Ué? Ué, 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 ué? Você tá bem, garoto? A vida é bem dolorosa, né? Tá tudo bem, né? Vou te dar um abraço pra você se sentir melhor. Bem, eu tenho boas notícias pra você. Todas essas estrelas, na verdade, estão olhando só pra você. Cara, agora é ele que veio falar isso, mano. Cara, quem diria que o Yu falaria isso um dia, mano? Nossa, velho. Agora ele tá caminhando aqui, ó, cuidando das crianças no orfanato. Cara, que foda, mano. Ah, eu gostei do final pro Yu, mano. Esse final aqui pra ele, velho. Eu gostei, mano. Eu gostei. Isso é mancada. As estrelas estão brilhando só pra você. Olá a todos, eu sou o criador. Mano, eu normalmente não leio essas mensagens do autor, assim, nos vídeos, pelo menos, né? Porque, mano, quem tá vendo o vídeo quer ver, tipo, o capítulo. Mas hoje eu vou ler, mano. Olá a todos, eu sou o criador de Jatagá. O fim da webton parecia tão longe quando eu estava trabalhando nos primeiros capítulos publicados. E aí, antes que eu percebesse, já havia acabado. Mano, eu achei foda porque ele criou começo, meio e fim. Acabou 113 capítulos. Ou 123, né? O tempo parece passar tão devagar e às vezes tão rápido. Eu não acredito que eu desenhei uma webton que tem mais de 100 capítulos. No começo, meu objetivo era só tentar fazer um trabalho decente. Mas tantos leitores curtiram e leram a obra que isso acabou sendo uma jornada incrível. Sou muito grato a todos vocês. Muito obrigado por todo o seu suporte e por deixarem comentários gentis. Me ajudou a continuar seguindo em frente. Enquanto eu trabalhava nessa obra, às vezes eu me sentia ansioso e sabia que havia espaço para aperfeiçoamento. Mas, no geral, fiquei muito satisfeito em ver como a obra ficou. Eu espero que o que eu tentei expressar como um criador foi passado para todos vocês. Muito obrigado a todos os leitores e meus assistentes que sempre me ajudaram diligentemente e todos os outros que me apoiaram. Muito obrigado por lerem The Boxer até o fim. Mano, mas acabou? Não é 123 capítulos, mano? O que rolou aqui, velho? Ué? Ah, não acabou ainda, mano. Olha quem vai lutar. Meu amigo, será que ele vai se vingar, mano? Tipo assim, pior que para ele nem tem esse sentimento de vingança, tá ligado? Mas, para nós tem, mano. A gente lembra o que esse maldito desse lixo aqui fez com esse moleque lá no comecinho da webton todo o tempo, né? A gente lembra disso, velho. Quem não lembra, né? Eu voltarei semana que vem com The Boxer, Gaiden e Spin-Off. Relação mal acabada aqui, né? Relação mal acabada que é desses dois aqui. Entendi, mano. Agora os próximos meio que 19 capítulos é sobre ele agora, né? Caralho, da hora, mano. Bora lá, mano. Capítulo 105. E parece que o restante da webton aqui, mano, não é do The Boxer original, né? É meio que um Spin-Off, tá ligado? Cara, e ele meio que juntou em tudo, mano. Ou quem traduziu colocou tudo junto aqui, né? Mas, bom, vamos lendo, hein, mano? Falta só 18 capítulos, eu acho, né? 105 até os 123. De volta pra antes da luta. Ué. Ah, o moleque aqui. Nem eu esqueci o nome desse moleque, mano. Eu lembro... Eu sei que... Esqueci o nome dele, né? Mas a gente tá ligado aqui, né? A luta de estreia do Jota acabou aos 2 minutos e 34 segundos do segundo round. Foi uma vitória dramática de virada contra um boxeador veterano. Cara, então chegou a hora da segunda luta. O Jota estava se sentindo de uma maneira diferente do seu normal. Era uma sensação estranha. Mano, o nome dele é Jota também? Tá de sacanagem, eu não lembrava disso, mano. Não fica se achando só porque você ganhou do Rock. Ele é o mais fraco dos quatro grandes reis da associação de boxeadores carecas. Meu Deus do céu, mano. Melhor você se preparar. Tá louco o cara aqui, mano? O que é que ele tem, mano? Por quê? Tá com medo, moleque? Tá com medo, né? Você acha que um vagabundo igual você pode derrotar um de nós, os quatro grandes reis? Bem ousado da sua paz e deixar seu cabelo intacto. Você vai ter que se juntar à associação também e se perder. Mano, quer raspar o cabelo do moleque, cara? E para de falar bobagem, mano. Dá um tapão nele já, velho. Que merda eles estão fazendo, né? Eu não tô nervoso igual eu tava na minha luta de estreia. Mas que sensação é essa? Ué. Sempre fique numa postura agachada. Mano, eu achei que... Ah, não. A luta contra o moleque lá que perturbava ele, né? Tipo, aquele que tinha o talento dos deuses, né? Que se achava o pico e levava uma surda do Yu. Que perturbava ele também, mano. Eu acho que a luta dele contra ele vai ser o final desse spin-off, tá ligado? Sei que vai ser meio que a trajetória dele no boxe por enquanto, né? Só porque você lutou contra apenas oponentes fortes não significa que o próximo vai aparecer mais fraco. Se acha que você acha, você tá enganado. Nada no mundo é tão fácil assim. Ele também é um oponente forte que exerceu uma quantidade de esforço extraordinária. Eu gosto do pensamento dele, né? Isso, garoto. Não anda em linha reta. Entra pela esquerda e direita. Porém, esse cara é muito rápido. Toma, moleque. Acho que tá acontecendo comigo. Mas toma, mano. Caralho, ele tá amassando, velho. Eu sinto como se eu estivesse prestes a explodir. Caralho, já bota o maluco no chão, já, mano. Ótimo começo. Crescimento. Para aqueles que acumularam a experiência de superar seus limites no meio de dificuldades, num certo momento chegará. Momento de crescimento explosivo. Como se você tivesse se tornado uma pessoa diferente de um dia pro outro. Caralho, já que ajuda o maluco careca, velho. O momento em que seu trabalho duro, sofrimento e coragem são recompensados. Quando o feedback positivo de vitória sem fim começa. A sensação de conquista que vem do crescimento e o doce gosto da vitória. Fazendo o trabalho duro algo prazeroso. Como devagar. O pior é, mano. Quando você começa a ver resultados de uma parada que você tá fazendo todo dia. Mano, é a melhor sensação que existe de realização, né? Você passa o dia inteiro pensando em boxe. E não sabe o que fazer além disso. Porque o boxe é tão divertido. É por isso que sua habilidade continua melhorando mais e mais. Enquanto você continua vencendo. O Jota vem perfumando bem consistentemente desde sua luta de estreia. Até onde essa sequência de vitórias vai? Mano, vitória, diversão, crescimento. Vitória, diversão, vitória, crescimento. Tá ligado, né? O ciclo virtuoso da vitória do crescimento. Seria ótimo se ele conseguisse manter esse ritmo. Sim, eventualmente a mente ou o corpo está focado a dar uma pausa. Até mesmo num ciclo virtuoso. Vitórias em sequência podem levar à arrogância ou medo do fracasso. Ou mesmo se o ciclo virtuoso continuar dentro da mente, o corpo pode não ser capaz de suportar a determinação da mente. Isso aí é um perigo, moleque. A menos que você seja um dos poucos preciosos escolhidos, você experienciará a derrota algum dia. Parece que o corpo dele não aguenta mais. Ih, mano, foi amassado, velho. Nossa, moleque. Aí que vem o baque, né, mano? Quando você tem uma derrota que você achava que poderia ganhar, né? Velho do trabalho, eu quero que você descanse em casa por um tempo. Não venha treinar. Descansar também é uma parte do treino. Pô, e o treinador manja pra caralho, né, velho? Tá bom, obrigado. Pera aí. Perdedores raspam o cabelo. A partir de hoje você é um membro integral da associação de boxe careca, mano. Cala a boca, velho. Eu vou cuidar desse cara aqui, então pode ir. Por que você é tão violento, mano? Quanto mais alto uma pessoa escala nos seus bons momentos, mais pesado será o baque da derrota. Certo, você tá numa encruzilhada agora. Vai deixar isso te derrubar ou seu verdadeiro crescimento começará? Mano, pior que eu tô ligado, mano. É tipo assim... Você tem duas opções ali. Ou se acomodar, meio que tipo, ficar frustrado. Ou, mano, caralho, é o verdadeiro asta do The Black Governor. Eu nunca vou desistir, tá ligado? Hoje é o dia que o Jota volta pra academia, né? Foi a primeira derrota dele. Como você acha que ele vai reagir? Ele tava numa sequência de vitórias, então a derrota pode ter sido um choque pra ele. Aposto que ele deve ter ficado ruminando e chorando, tentando justificar sua derrota em casa como um covarde. Se sentiu melhor por um momento e depois começou a chorar de novo. Cala a boca, velho. Ele provavelmente ficou completamente abatido, mas como ele sabia que teria que voltar pra academia, ele se forçou a fingir que tá tudo bem pra não ficar óbvio como magoado ele ficou com a derrota. Então você chorou, né? Nem um pouco. Você chorou? Não. Claro que chorou, velho. Mano, pior que... Olha lá. Aí, viu, mano? Ele não desistiu, velho. Ele simplesmente escolheu a segunda opção, né? Que é, cara... Eu vou ficar mais forte ainda, né? E aí, treinador? E aí, né? Cada soco mostrou o quanto ele estava se coçando pra boxear. Estava óbvio que ele queria tanto boxear, mas que ele não podia esperar pra voltar. Seu ciclo virtuoso não acabou. Como esperado, ele é tipo uma árvore. Uma árvore que continua se regenerando e crescendo, mesmo que seja danificada e quebrada. Ele pode crescer num ritmo menor que o dos gênios. Mas ele tem o potencial para um crescimento sem fim. Caralho. Porque tá tudo aqui, ó. O poder na mente, moleque. Ele é brabo demais, mano. Fica de olho nele. Ele é o boxeador do momento. Ele tá chegando pra te desafiar em breve. Quem que é esse maluco aqui? Será que é o atual campeão da categoria agora, mano? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, eu deixei o seu like. Se inscreva no canal. E, mano, eu fui pesquisar o nome do moleque aqui, né? Do goirinho. Porque eu tava esquecendo, né? Tá aparecendo ele como o Jota. Eu fui ver nos capítulos iniciais, né? Lá no capítulo 2, 3. E o capítulo... O nome... Capítulo, né? O nome dele é... J. Ou só J, tá ligado? Por isso que abreviaram pro Jota de novo, mano. Cara, que inacreditável, né, mano? Todos, tipo assim... Ele e o outro serem, tipo, apelidados de Jota, tá ligado? Mano, é o destino, né, mano? Mas, bom. Te vejo amanhã com mais vídeo de The Boxer. Hoje ainda tem Low Kismi. Porque toda quinta-feira tem Low Kismi, né? Domingo tem Wind Breaker. Mano, agora tá com uma semaninha foda de capítulo, tá ligado? Te vejo mais tarde com o vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeu e falou!